Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Doc Kirihara e quero me apresentar aqui para o canal do YouTube, Dr. Anderson Kirihara, porque hoje nós iniciamos uma nova jornada aqui em 2022 e vamos em busca de trazer informação e trazer muito conteúdo para vocês que me acompanham, que já estão inscritos e se você que não está inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal para que você fique por dentro de tudo o que acontece na área da fisioterapia, fisioterapia esportiva e aquilo que pode trazer resultados no seu atendimento. Como eu disse, eu sou Doc Kirihara e vou estar aqui no YouTube trazendo informação relevante para o seu dia a dia. Um grande abraço e se inscreve aí no meu canal. Tchau. 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 Tchau.